Start Recording E aí Quer entregar o ar? Não, tem coisa aqui na frente O medalhado segundo também tem aqui É porque a Suiza Não chegou, atrasa, né? Vai, 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 vai Você veja a sua palpirete? Não, só o vídeo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Lele, lele, lele Deixa que verордinha Eles vão virar Espero que nunca queira Não valemm É uma barriga Muito bagaceira Não, não, não. Esse álcool é só pra tirar o álcool O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.